Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Como é tudo ao vivo, de verdade mesmo, então, para não esquecer de nada, eu também não tive tempo de baixar programinhas e aplicativos para fazer esse vídeo, então eu anotei e eu vou ler, tá bom? Bom, meu nome é Fátima, sou de São Paulo, capital, e faço parte da família Iago Duran. Vou fazer um relato de como fui recebida nessa família. Acompanho o pai Iago Duran há algum tempo, assistia e assisto suas lives e sempre senti uma energia muito forte e positiva. nas suas palavras e nos seus ensinamentos. E um certo dia, sabe aquele dia que você levanta da cama, obrigada, sem ânimo, sem vontade de nada, e eu não sentia nem vontade de comer, de tanto desânimo. Pois é, foi nesse dia que eu vim de uma de suas lives que resolvi enviar um áudio para o pai Iago. Afinal, não custava nada tentar, né? Foi então que me surpreendi. Minutos depois, fui atendida por essa equipe maravilhosa e abençoada. E no outro dia, lá estava eu falando com o famoso Iago Duran. E posso afirmar que foi a mais pura energia à primeira vista. Ali, eu contei a minha vida, os meus problemas, e senti um acolhimento meio que paternal, misturado com emoção, esperança, carinho e respeito. Havia pedras no meu caminho, inveja e outras coisas. Resolvi, então, fazer o pacto com o portador da luz. E a minha vida está mudando a cada dia para a minha alegria. Por isso, se você aí que está me assistindo agora e está desanimado ou desanimada, como eu estava e achando que não tem solução aos seus problemas, eu te digo o que tem, tem o pai Iago Durand. E te aconselho que faça o seu áudio, envie um WhatsApp para o 083 98771 9402. Você será acolhido com todo amor e carinho. não interessa o tamanho do seu problema. Se está te deixando triste, angustiado e desanimado, venha fazer parte dessa eguéria de luz. Estamos nesse mundo de passagem e no mínimo merecemos ter amor, saúde, paz espiritual, prosperidade. Isso faz parte de nossas vidas, independente da sua religião. Eu sou kardecista, espiritualista e trabalho no centro espírita aqui em São Paulo. Sou acupunturista e reikiana. Faço trabalhos voluntários usando essas técnicas. E como eu disse que desde o meu primeiro atendimento com o pai Iago Duran foi pura energia, eu venho aqui aproveitar a oportunidade e tirar algumas dúvidas mais frequentes de como o reiki é aplicado e os seus benefícios. o reiki é uma técnica criada no Japão que consiste na imposição das mãos para a transferência de energia de uma pessoa para outra e acredita-se que desta forma é possível alinhar centros de energia do corpo conhecido como chakras promovendo o equilíbrio energético necessário para manter o bem-estar físico e mental. A transmissão de energia para o corpo por meio da imposição das mãos sobre determinadas partes do organismo é uma forma de tratar diversas doenças. A terapia ajuda a reduzir fadiga estresse ansiedade que atualmente é a doença do século dores agudas e crônicas. A sessão de reiki pode ser realizada com uma pessoa deitada ou sentada. O terapeuta irá aproximar suas mãos ou tocar o ponto chave do corpo ligado aos sete chácaras principais fazendo a transmissão de energia a fim de restabelecer o fluxo energético. O reiki é descrito pelos seus seguidores como uma terapia holística que traz não só a cura física mas também a espiritual e emocional. O reiki é uma espécie de passe nascido no oriente mas que ganhou destaque no ocidente. Na visão espírita acredita-se que essa terapia envolve o mundo espiritual através de uma equipe de médicos desencarnados e preparados para a função de socorrista. Aí muitos perguntam qual a diferença entre passe espiritual e reiki? como eu disse no reiki você é o canal de transmissão da energia primordial não passe o espírita o médium é o canal mas o espírito utiliza a energia do médium chamada ectoplasma ou fluido para poder atuar. As sensações de receber o reiki são de calor frio arrepio sensação de expansão de leveza de flutuar pode também chorar lembrar de coisas do passado vir à tona mágoa ressentimentos ou acessar o seu lado mais espiritual para iniciar a aplicação usamos os símbolos concedidos a nós terapeutas pela egrégora de Micael Ussui fazemos a invocação esfregando as mãos para abrir os canais receptores e pedimos que a energia do rei que se faça presente para a cura da pessoa que irá receber Ah e vale lembrar também que podemos aplicar em animais e plantas as cores usadas durante a sessão é o violeta dourada a branca ou verde que são as cores associadas do tratamento energético além das cores usamos os símbolos a nós concedidos Shokurei Seireki Honza Zeshunen Iodaikomyo o tempo da sessão é de cerca de uma hora ou mais dependendo de cada caso bom pessoal eu resumi aqui um pouquinho da energia do reiki agradeço ao pai Iago Duran pelo espaço do seu canal e a oportunidade de relatar aqui um pouquinho do meu aprendizado e você que quer mudar a sua vida não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje quer um trabalho sério transparente honesto e com comprometimento procure a família que a cada dia cresce pai Iago Duran seja na espiritualidade abertura de caminho abertura amorosa quebras de magia venha que o caminho é esse você será acolhido com muita luz simplicidade humildade e amor um beijo no coração de todos muita paz luz e amor fiquem todos com Deus e deixe o seu like e inscreva-se no canal gratidão